em vez de se lamentar pelo que não tem. A gratidão ajuda a manter uma perspectiva positiva e a valorizar as pequenas coisas da vida. Aceite o inevitável. Reconheça que a vida é efêmera e que a morte é inevitável. Isso não é um motivo. Seja muito bem-vindo ao Mário Marcini 100% Focado no YouTube. E o vídeo de hoje, vamos continuar com o nosso canal de estoicismo. No vídeo anterior, nós fizemos o canal perfeitinho. Botamos todos os requintes que o canal e as peculiaridades que o canal tem que ter. O SEO perfeito, o tagspe. Como eu falei também, quando você começa o canal e nós começamos o canal do zero, tem que ter o SEO sim. Depois, a gente retira o SEO, é outra história. Mas o canal Dark costuma ter o SEO também completo. Então, nós fizemos tudo e eu avisei lá. Duas ressaltas. Uma, o canal já está pronto. Eu fui mostrando como eu fiz o canal. Porque eu fiz o canal lá para o módulo de estoicismo do meu curso. Do Thumbcast, a mais tempo do YouTube. E a outra, eu falei, se esse vídeo ficar muito longo, ficar com mais de 25 minutos, eu não vou dar continuidade a esse. Eu vou parar e vou criar um outro para a gente fazer o vídeo. E se for necessário, se o de hoje também passar de 25 minutos, eu vou criar o terceiro vídeo. Para mim, posso criar vários vídeos, criar uma série. O importante é que eu consiga passar para vocês certinho cada detalhe do canal de estoicismo. Como eu falei, ele é muito exigente, ele é muita peculiaridade. E nós fizemos todo o canal baseado em cima do chat GPT. Foi uma proposta que eu quis fazer com vocês, de fazer um canal de estoicismo guiado pelo chat GPT. Então, hoje, no primeiro vídeo da série do estoicismo, nós vamos também apelar para o chat GPT. Depois, nós vamos ver concorrentes. Depois, nós vamos, inclusive, fazer uma modelagem de algum canal de fora. Volto a repetir, não sei se vai dar tudo num vídeo só. Se não der, faremos mais um. Mas, então, vamos para o chat GPT, que é isso que importa. O chat GPT tem um canal de estoicismo e gostaria de 5 ideias para criar um vídeo. Aí ele me deu, claro, aqui estão as 5 ideias de estoicismo. Introdução à Filosofia Históica Análise de texto histórico Dicas e práticas para viver uma vida estoica Perfis do estoicismo famoso E Perguntas e Respostas Eu li isso tudo e gostei dessa aqui, a terceira. Dicas e práticas Aí eu copiei, levei para o meu bloco de notas e deixei aqui. Dicas e práticas para... Vocês que me acompanham sabem que eu sempre levo um bloco de notas. Ou falo para vocês salvarem no Word ou para salvar na nuvem. Onde salvar? E sempre manter essas informações. Já falei isso várias vezes. Porque uma hora ou outra a gente pode recorrer aqui. Isso aqui fica como um rascunho nosso, como um script base. Sempre que a gente precisar de alguma coisa diferente, a gente vem aqui. Se você não sabe disso, é porque... Aí não me acompanhava. Passa a me acompanhar a partir de agora. Se inscreva e ative o sino que a gente vai fazer bacaninha esse vídeo hoje. Então, vamos lá. Aí o que eu fiz? Em vez de eu pedir aqui mesmo para ele continuar, que eu já notei que às vezes ele tem algum vício, eu abri um novo... Um novo chat. Aí nesse novo próprio que eu coloquei assim... Chat GPT. Você conseguiria se colocar como escritor na primeira pessoa e me falar sobre dicas e práticas para viver uma vida estoica? Ou no mínimo 3 mil caracteres? Para poder ter um vídeo acima de 4 minutos. 3 mil caracteres normalmente dá acima de 4 minutos. Às vezes dá até acima de 6, de acordo com o que ele falou. Claro que ele pode fazer. Aí ele... Aí ele... Aí ele falou que, claro. Aí me deu o título. Em busca da serenidade interior. Dicas e práticas para viver uma vida estoica. Fez uma pequena introdução na qual eu vou pedir lá na frente mais introdução do que essa. Ele foi enumerando. Compreenda o que está no seu controle. Pratique sua autoreflexão. E botava sempre alguma explicação básica para não ficar uma coisa também muito maçante. Aprenda a desapegar das coisas. Pratique a autodisciplina. Cultive a gratidão. Aceite o inevitável. Lide com a diversidade com calma e racionalidade. Pratique o estocismo da compaixão. Aceite o desconforto. E a diversidade como oportunidade de crescimento. Mantenha um diário estoico. Pratique o desapego das opiniões dos outros. Lembre-se da impermanência. E ele faz uma breve conclusão. Postei do corpo. Poderia pedir para acrescentar, mas não vou. Pedir para acrescentar sim. Uma introdução e uma conclusão. Postei do seu texto. Vou fazer um vídeo para o YouTube sobre ele. Crie uma breve introdução para esse texto. Aí ele criou. Eu agradeci. Agora também faça uma breve conclusão e peça a inscrição aqui nesse canal. Mente Histórica. Ele fez a conclusão e pede a inscrição no canal Mente Histórica. Ele agradece e dá até a próxima. Levei tudo lá para o meu bloco de notas. Está tudo organizado lá. Então aqui está meu texto. Eu vou utilizar dessa vez a Eleven Labs a pedidos, né? Porque eu acabei de fazer inclusive um vídeo sobre a Eleven Labs também a pedido. Eu estou atendendo muito pedido. Estou inscrito em Eleven Labs. Mas vamos lá. Eu vou levar de 2.000 em 2.000 caracteres que acabou dando 4.200 e pouco. Então eu vou levar de 2.200 e pouco e 2.200 e pouco caracteres para a Eleven Labs para a gente colocar a voz lá. Vou pegar aqui e vamos ver se dá menos de 2.500. Senão tem que cortar lá. Vou vir no Eleven Labs. Não vou mexer não. A voz. Eu escolhi o do Anthony que eu prefiro. Já está escolhida. e dessa vez vou usar o Eleven Labs multilingua 1. Tinha usado 2 no outro. Em relação ao Eleven Labs quem não souber tem um vídeo anterior aqui explicando exatamente sobre isso. Ctrl V vamos ver quanto é que deu aqui. Aí deu 2.386. Então ok. Eu posso ter esse meu áudio pronto aqui. Ainda tem um total de 6.000 e pouco. Bem-vindos ao nosso canal onde exploramos maneiras de viver uma vida mais significativa equilibrada e plena. Hoje mergulharemos Ficou pronta a primeira parte? Temos na filosofia estoica. Fazer o download. Agora vamos pegar lá a segunda parte. Eu acho que acabou passando de 5.000 Eu tinha pedido 3.000 mas depois eu pedi introdução e conclusão talvez tenha passado de 5.000 qualquer coisa a gente faz em 3 partes sem problema. Ctrl V Não? Vai. Passou. Obrigado. Só ficou o finalzinho mas depois a gente coloca o finalzinho. Então ainda tem o crédito aqui vou gerar mais essa parte depois eu gero aquele frase final. Lide com adversidades com calma e racionalidade. Quando confrontado com desafios evite reações emocionais impulsivas. Em vez disso respire fundo. Fez o processo fazer o download fez também vou pegar o restinho que sobrou né depois de estoica sobrou essa frase aqui obrigado por assistir e fazer parte dessa jornada não vou deixar ela de fora copiar CTRL V Obrigado por assistir e por fazer parte desta jornada rumo a uma mente mais estoica até a próxima Então eu já tenho os meus áudios Então vamos lá nos meus downloads ele já está com 01, 02, 03 são esses aqui e agora eu posso levar esse áudio para o CapCut para o ChatCut qualquer editor de vídeo para o ClipChamp dessa vez também vou fazer no CapCut eu sempre faço tudo no ClipChamp então já que eu fiz o áudio no 11, 11 eu vou fazer no CapCut com vocês então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser abrir o CapCut aí vai vir aqui no CapCut de novo o projeto e vou importar desde já meus três áudios vou colocar os três aqui Lide com adversidades bem-vindo Então eu vou retornar lá no ChatGPT e aqui eu dei seguinte comando de acordo com o texto que você me forneceu agora com a introdução e conclusão gostaria que me desse sugestões de quais imagens ideais para cada item vou repetir o texto eu venho aqui vou dar um Ctrl V no texto do meu bloco de notas para cá e vou deixar ele trabalhar e ele vai me dar a sugestão e eu como eu fiz lá no canal com vocês eu vou seguir a risca as sugestões também das imagens que ele vai me passar me mandou 8, 9, 10, 11 acho que eram 12 itens então seria no mínimo 12 imagens introdução conclusão não mandou bastante imagens 16 imagens ele me mandou mais uma vez que eu vou fazer copiar bloco de notas e vou respeitar a risca o que ele fala aqui bem-vindo ao nosso canal ele fala para eu usar a imagem de um logotipo do banner ou mente estoica ok isso eu tenho não preciso fazer filosofia estoica quando começar a falar de filosofia estoica ele fala retrato de filósofos históricos aí ele diz o nome dele de esculturas ou retratos que o antigo representa filosofia estoica o que eu faço aqui eu vou copiar e vou novamente no meu canal vou vir aqui no meu Leonardo aí vou abrir novamente acabei fechando tá ok vou vir aqui criar imagens eu vou no Leonardo Difusion Leonardo Style 2 deixa eu ver se tem 16 por 9 por isso que eu prefiro o Leonardo aí que traz sempre a medida do YouTube já vou colocar o prompt em português se der alguma coisa errada eu começo a usar o Google Tradutor mas ele está trazendo o prompt em português na boa para esse tipo de coisa então ele me trouxe aqui 3 aí o que eu vou fazer vou querer os 2 baixar baixar e já vou lá no meu CapCut e começo a recolher essas imagens para não me confundir não me perder então daqui a pouco eu já vou montar elas aqui embaixo e assim eu vou fazer com todos eles todos eles eu vou vir aqui a segunda é dicas valiosas então vamos lá página de livros aí eu vou fazer a mesma coisa vou copiar vem aqui só troco só troco aqui em cima vou deixar no mesmo estilo para não ter grandes diferenças de uma imagem para outra páginas de livros de filosóficos que estou aqui imagem simbólica que representam princípios para vocês verem o que eu fiz aqui eu pedi veio assim pedi em português vocês viram veio assim veio uma coisa muito esquisita aí eu transformei para o inglês que eram páginas de livros que representasse no inglês está ficando bem melhor eu vou fazer esse terceiro com você depois eu vou completar todos eles e a gente volta já com o vídeo montando o vídeo então seria o terceiro uma imagem de uma pessoa segurando uma esfera de vidro com o que está sobre o seu controle dentro dele isso aqui não teria grandes dificuldades não para ser do inglês português vamos ver se ele vai fazer do português a gente pode ir lendo antes isso aqui vai ser complicado ele fazer no português é melhor o próprio de inglês e a gente vai jogando com o inglês e português o importante é sair a imagem com o significado mas também não saiu legal no português não saiu legal então vamos lá google tradutor ctrl v eu vou pegar agora aqui copiar volta o leonardo o leonardo ainda 150 créditos por dia eu estou gastando 2 créditos por imagem daqui 4 então eu posso errar até ir ao extremo até ficar bem chamativo e bem legal olha a diferença do inglês a partir de agora todo o meu trabalho vai ser em inglês eu faço download dos dois depois eu decido qual que eu quero e assim eu vou fazer como eu falei com todos eles e assim terminei trouxe todos eles exceto a introdução e a conclusão que eu pretendo utilizar na introdução e a conclusão que ele fala pega o banner eu não vou pegar o banner não eu vou pegar aquele trailer que nós fizemos para o nosso canal só para fazer uma decoração aqui eu vou importar aquele trailer de apresentação que nós fizemos na aula anterior que foi no vídeo anterior foi esse aqui que é o que apresenta o nosso canal eu vou abrir com ele só que ele vai abrir tem o áudio extrair áudio extraiu aqui embaixo eu vou deletar eu não quero o áudio dele porque eu não quero as legendas eu quero utilizar este áudio aqui como introdução e as imagens todas eu vou fazer aqui com você um pouquinho depois a mesma coisa vou acelerar novamente o vídeo para a gente chegar lá no final as imagens são todas escuras por opção de comando meu tá eu não quis aqui que ela tivesse próprio de mágico não quis que ela tivesse nada eu quis que ela ficasse não quis alquimia nem foto real eu quis que ela ficasse nesse estilo mesmo não faz só cor escura não tá vendo aqui faz colorido também mas é de acordo eu gosto de pistocinho uma coisa assim mais sombria que eu jogo o efeito como eu vou trabalhar com o cap cut do meu pc eu jogo o efeito acima dele então nós temos aqui então vamos ver o que nós temos que acompanhar aqui como base que nós não podemos perder é exatamente os comandos que foram dados por ele então ele me diz o seguinte até filosofia estoica vai a imagem do logotipo ou banner do canal mento estoica como no caso eu não vou vou usar já o nosso vídeo como acabei de falar com vocês então já estou aqui já tirei o áudio dela bem vindos ao nosso canal onde exploramos maneiras de ótimo só não está conflitando vamos aproveitar logo já vou fazer o seguinte texto legenda automática criar as legendas bem vindos ao nosso canal vou selecionar logo a legenda toda vou colocar o estilo que eu gosto tudo que já fica resolvido uma boa parte sistema eu gosto de trabalhar com a real black que gosto dela um pouco maior eu procuro deixar normalmente num set ela fica uma linha só então minha legenda já está no estilo que eu gosto então agora a legenda ainda vai ajudar a gente porque a gente tem que vir aqui no nosso rascunho e acompanhando até onde vai minha introdução que ele manda eu vir com o meu banner até vamos começar então até aqui ele está pedindo para eu vir com esse trailer que eu coloquei lá bem vindos ao nosso canal onde exploramos maneiras de viver uma vida mais significativa equilibrada e plena hoje mergulharemos na filosofia estoica uma antiga escola de pensamento que oferece um guia prático para alcançar a serenidade interior e a sabedoria no mundo moderno neste vídeo vamos compartilhar dicas valiosas baseadas nos ensinamentos de filósofos como Sêneca Epicteto e Marco Aurélio você aprenderá como aplicar princípios estoicos em sua vida cotidiana cultivando a autodisciplina a resiliência emocional e a gratidão portanto prepare-se para descobrir como a filosofia estoica pode ajudar a transformar sua perspectiva e aprimorar sua qualidade de vida vamos começar eu já sei que aqui terminou eu venho trago agora a gente já sabe que vai começar a vir um aí você pode utilizar um só ou você pode utilizar os dois vou fazer o seguinte eu vou abrir aqui para ficar mais fácil para a gente aumentar um pouco a nossa linha do tempo fica mais fácil a gente fazer isso aqui e aqui nós vamos de acordo com o tamanho também do texto então nós temos que retornar lá como alguém que busca a parte interior então vai vir até vida estoica essas duas primeiras e nós começamos a acompanhar olha como alguém começa e ela termina em vida estoica depois compreenda pratique a autoreflexão exatamente essa divisão aqui primeiro filosofia estoica retrato da filosofia estoica depois de que vai fazer o aula brasileira compreenda está sob controle então para cada parágrafo desse é uma ou duas imagens nossa fica a seu critério eu vou fazer esses iniciais aqui coloquei lá as duas imagens como alguém que busca a paz interior e sabedoria na vida cotidiana tenho encontrado grande inspiração na filosofia estoica os ensinamentos dos filósofos estoicos como Sêneca Epicteto e Marco Aurélio tem o poder de transformar nossa abordagem à vida aqui estão algumas dicas práticas para viver uma vida estoica seria aqui terminaria algumas dicas práticas para viver uma vida estoica então ele ficou seriam essas duas imagens aqui eu abri muito lá tá então seleciono aqui vou trazer uma até aqui e depois eu trago a outra então desde já vou falar para vocês o que eu vou fazer aqui eu vou mexer com essas imagens de acordo com as transições e os efeitos em todos eles entre uma e outra eu vou sempre botar uma transição eu vou escolher uma transição única do início ao fim você pode colocar várias transições mas eu vou escolher uma única que vai ser desfocar e essa desfocar é essa aqui é só você trazer e soltar ela diz ok depois é só você trazer e soltar e para cada uma dessas aqui eu tenho que mexer eu vou utilizar efeitos por isso que eu optei em trabalhar com o cap cut nesse ponto ele é melhor que o shot cut vamos começar aqui eu gosto muito de usar fagulhas eu vou usar no primeiro aqui logo uma explosão vou botar debaixo da legenda tá porque se ficar em cima da legenda tem algumas transições que vai atrapalhar a nossa legenda então embaixo da legenda primeiro aqui vou deixar explodindo ele o tempo todo vai passar o primeiro explodindo o tempo como alguém que busca a paz interior e sabedoria na vida cotidiana tenho encontrado grande inspiração na filosofia estoica os ensinamentos dos filósofos aí ele fez uma transição nós vamos para o segundo no segundo eu vou botar aqui respingo e assim gente eu vou fazer para cada para cada imagem o que eu fiz criei imagens únicas estou fazendo tudo único então eu estou dando movimento às imagens os estoicos como Seneca Epicteto e Marco Aurélio tem o poder de transformar aí o que eu faço aqui para ele recomeçar de novo seleciono dou um ctrl b cada vez que eu dou um ctrl b aqui ó ele vai estourar de novo parei aqui novamente ctrl b aí ele vai estourar de novo aqui estão algumas dicas práticas para viver uma vida estoica aí acabou nós vamos pegar volta na mídia nós vamos pegar o segundo que seriam esses dois escritos aqui já ficou melhor já ficou mais aberto já tem mais ou menos a noção é mais ou menos assim aí o processo é o mesmo tá transição aquela transição que eu escolhi é só descer e soltar ela que ela fica legal é muito fácil trabalhar nesse ponto que é picante e eu vou escolher os efeitos mas primeiro vamos começar e terminar o segundo começa e compreenda e termina em controlar suas reações sobre elas eu gosto de deixar grifado aqui para não perder compreenda o que está sob seu controle os estoicos enfatizam a importância de focar em coisas que podemos controlar preocupar-se com o incontrolável só leva ao sofrimento aceite que você não pode controlar as circunstâncias externas mas pode controlar suas reações a elas ele terminou aqui é só dar uma esticadinha nesse aqui e a mesma coisa eu vou lá efeitos esse aqui como é um texto eu posso pegar esse efeito aqui eu só não posso pegar a pro né posso pegar esse efeito aqui colocar do início ao fim ele vai ficar o quadrinho dele aqui dentro e a legenda fora mas aqui também eu posso alterar aumentar um pouco o tamanho dele se eu quiser e a velocidade dele mexer ó e volta vai ficar assim agora o que está sob seu controle os estoicos enfatizam a importância de focar em coisas que podemos controlar preocupar-se com o incontrolável só leva ao sofrimento aceite que você e assim eu vou fazendo aqui acaba eu venho vou pegar o terceiro vou colocar o terceiro aí vou a mesma coisa esse aqui eu acho que não ficou bom o terceiro tá aí eu vou colocar os dois e assim eu vou fazendo a mesma coisa pego aqui agora transição depois efeito e vou escolhendo aí você tem as opções se é uma questão de edição de vídeo pra você fazer e eu vou fazer com eles todos depois de volta já com isso pronto em matéria de efeito em matéria de transição pois já botamos a legenda já botamos o áudio já escolhemos a imagem depois é só escolher uma trilha sonora eu já tenho a minha também do canal de estoicismo e a gente começa então vou retornar aqui e vou fazer isso e vou acelerar o vídeo tudo pronto todas elas com transição todas elas com efeito terminei também com a mesma introdução com a mesma abertura né porque foi mais ou menos a mesma coisa fica falando estoicismo essas coisas todas e agora vou buscar minha trilha sonora que eu já tinha feito na aula anterior a trilha sonora é só ir lá na biblioteca do youtube buscar cada um tem a sua a sua preferência aqui estoicismo trilha selecionar vou colocar ela aqui embaixo e numa altura que ela não atrapalhe a minha narrativa vamos ver ela é uma trilha sonora baixa já mas podemos baixar mais um pouquinho vamos ver na verdade pegar na parte mais alta dela vamos ver aqui ficou muito bacana então agora é só mandar exportar estoicismo então quando a gente faz exportação vamos procurar em outros canais mas a capa do estoicismo não tem muito o que se preocupar fundo mais escuro com alguma estátua com algum símbolo estoico e com os dizeres ao lado pode ser em preto e branco vários tipos de letra essas coisas tradicionais do estoicismo mas a gente pode pedir para o GPT eu pedi para o chat GPT como seria uma capa de vídeo ideal e ele foi na mesma linha de tudo que a gente vê que é título caso legível imagens simbólicas históricas cores sutis e serenas como eu falei o preto com o amarelo imagens de pessoas pode ser layout equilibrado logotipo do canal normalmente a gente não coloca logotipo do canal nas capas de vídeo ele está botando aqui como se fosse quase um banner adiciona algum toque pessoal que seja compatível e segue com a gente então vamos fazer essa capa lá no campo ele colocou aqui título claro legível ou seja ele botou basicamente o que a gente já sabe de capa de estoicismo do contraste que eu acabei de falar é só olhar para qualquer concorrente essa pesquisa que a gente faz antes de abrir o canal normalmente agora eu vou pedir para ele medir opções para dizeres da capa vamos ver o que ele vai escolher como eu falei estou deixando tudo por conta dele dicas práticas para uma vida histórica ok já está boa a primeira que eu gosto de mais curto o restante ele aprofundou muito copiei e vamos agora para o canva aqui no canva criar o design miniatura de youtube desde já vou dar um control porque eu copiei o título ele já vem para cá vamos aumentar vamos escolher uma letra anton anton é que eu uso sempre mas nesse caso eu acho que o monserrat classic fica melhor e a gente pode usar mais de uma acho que vai ficar melhor nessa disposição dicas práticas para uma vida histórica a gente pode aumentar essa letra aqui de baixo se quiser a gente pode trocar a gente vai trocar de cor depois escolher o fundo vou botar aqui um fundo vou pegar uma foto vou pedir background preto e dourado bom gostei gostei vamos ver eu acho que essa daqui vai ficar legal essa aqui bem interessante o pano de fundo a letra não pode ficar mais pura porque só a gente não vê e agora basta a gente pegar algo relativo ao nosso vídeo e ele falou para usar a imagem simbólica uma imagem que inclua que representa os princípios históricos como uma âncora uma foice uma estátua do filósofo a gente pode pegar qualquer um desse tipo eu vou jogar mais uma vez lá no Leonardo aí ctrl v para o inglês vamos ver o que ele vai fazer eu vou trazer vamos ver esse aqui vamos fazer uma coisa meio diferente agora vou colocar ctrl v essa é uma coisa bem diferente mesmo uma coisa tão diferente que pode até ser usado direto para fundo esse aqui bem diferente editar foto vou retirar o fundo dele eu acho que vai ficar uma coisa bem diferente eu gostei eu particularmente gostei editar mais foto deixa eu ver se estava mexendo nessa coloração essa aqui olha só como é que ficou bem melhor olha como é que ficou bem melhor vamos continuar editando vamos ver se eu coloco um contorno nele contorno aqui é normal ele diminuir daqui a pouco ele volta intensidade eu desfoque um pouco ver se eu acho uma cor meio dourada aqui só diminuir aqui o tamanho gostei mais dessa letra ainda e aqui eu vou fazer uma modificação na vida histórica eu vou trocar a cor da letra também eu vou ver se eu boto um dourado resolvi valorizar foi modificando a letra essa questão de edição eu acho que vai ficar uma coisa bem bacana baixar png agora tudo pronto vídeo pronto capa pronta título pronto vamos subir um vídeo enviar vídeo aqui é esse aqui 5 minutos e 36 que deu ele introdução e conclusão então já temos tudo pronto pra cá eu vou vir pegar nossa capa playlist estoicismo daí do canal e nas tags a gente pode acrescentar algumas tags relativa ao vídeo porque nós deixamos espaço quando a gente fez o vídeo quando a gente fez o canal nós deixamos espaço então é chat gpt me dê 15 palavras chaves relativa a este vídeo separadas por vírgula vai nos dar copiou ctrl v ele dá por vírgula ali ele não aparece então aqui passou então nós temos que falar ele nos deu autodisciplina fortaleza tranquilidade humildade nos deu umas 15 palavras dia da gravação você coloca data e hora próximo adicionar uma tela final adicionei uma formando um vídeo e pedindo a inscrição pegar uma playlist vai ser estoicismo salvar tá pronto nosso vídeo pra subir agora é só aguardar a verificação só que eu vou programá-lo para o dia 11 de outubro às 18 horas em 15 minutos então tá programado um vídeo nesse canal dicas para uma prática vida estoica ficou ótimo nossa capa ficou ótimo nosso vídeo o chat gpt fez tudo perfeito como eu queria então criamos um canal criamos um vídeo sobre estoicismo totalmente feito através de inteligência oficial né lógico que o nosso toquezinho sempre dá de ajeitar uma letra aqui mas como ele mesmo fala né deu um toque deu um capricho mas a ideia da capa do vídeo foi da inteligência oficial do título todo o nosso script foi da inteligência oficial nós pedimos conclusão mas tudo isso foi feito então encerramos agora esse vídeo teremos uma outra parte a terceira parte do vídeo de estoicismo e aqui ao lado eu vou deixar o vídeo onde a gente faz o canal de estoicismo e aqui também a maestria do youtube e se você ficou comigo até agora muito obrigado aguardo você no próximo vídeo do youtube